Na fila de carros, Hipólito queria saber se estava entre a nova leva de contaminados da Covid. Eu acho que todos nós temos que ficar preocupados e buscar o teste, que é o caso mais rápido, que a gente tem que saber o diagnóstico mais rápido através do teste. As testagens montadas pela Prefeitura de Goiânia têm ficado cheias quase o tempo todo. Mais testes feitos significam a identificação de mais gente contaminada. De 6 a 12 de junho, foram 11 mil notificações, 25% dos exames realizados. Número recorde, similar a janeiro e fevereiro, depois das festas de fim de ano. Uma característica da variante da Omicron, da subvariante, é justamente a capacidade de transmissão, a velocidade de transmissão. Então o vírus vem ganhando força na transmissibilidade, muito mais do que na gravidade da doença. E isso é uma característica que a gente já observou na Europa, nos Estados Unidos e estamos vendo agora no Brasil. Então o número de casos tende a crescer ainda, continuar crescendo nas próximas semanas, vai atingir um pico máximo e aí cai rapidamente também, como a gente viu em janeiro e fevereiro. Apesar do grande número de casos em Goiânia, no estado o número não se equipara ao registrado em janeiro. 70 mil casos por semana, atualmente são 20 mil, mas isso não quer dizer que quem está fora da capital pode ficar tranquilo. Afinal de contas, o número de testes aplicados no interior é bem menor do que aqui. E são mais de 2 milhões e 600 mil atrasados que não tomaram uma dose de reforço da vacina contra a Covid. A vacina vem principalmente para reduzir formas graves e óbitos. A transmissão vai continuar acontecendo, mas que a gente não tenha esse número grande de internações e óbitos. E se essas pessoas realmente não tomaram reforço, elas estão se colocando em risco maior de ter essa forma grave, esse óbito que a gente está tentando evitar. Então é imprescindível que todas as pessoas elegíveis para receber dose de reforço façam a busca dessa dose. A superintendente de vigilância em saúde do estado reforça que nesse momento as pessoas devem usar máscaras, principalmente para frear a contaminação que pode atingir crianças menores de 5 anos que não podem se vacinar. Nesse momento, com alta transmissão, com alta circulação do vírus, é muito importante, é fortemente recomendado que as pessoas utilizem a máscara. Os casos de Covid devem aumentar ainda mais. O que não pode acontecer é o crescimento de internações graves e óbitos. O número de diagnósticos realmente vai ser alto agora, nesse mês de junho ainda. A gente tem um feriado que vem aí agora, pela frente, nessa semana, e isso também deve impactar na taxa de transmissão nas próximas duas semanas. A gente tem um feriado que vem aí agora, pela frente, nessa semana, e isso também deve impactar na taxa de transmissão nas próximas duas semanas.